O calendário do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está mantido. A afirmação é do ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele falou durante a cerimônia de posse da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. A nova titular da CKD atuava no Ministério do Planejamento, mas já trabalhou no Ministério da Educação. Em seu discurso de posse, Ivana de Siqueira ressaltou o compromisso com programas sociais e com a diversidade. Meu compromisso à frente da CKD é, em primeiro lugar, fortalecer, ampliar os canais, as redes, as parcerias estabelecidas com os diversos segmentos sociais que compõem essa pauta. Em segundo lugar, avaliar, redimensionar as políticas educacionais que estão sob a responsabilidade da CKD, sempre na perspectiva de garantir os avanços que foram conquistados. Durante a posse, o ministro da Educação falou sobre programas como o Exame Nacional do Ensino Médio e Universidade para Todos. Mendonça Filho afirmou que vai manter o calendário original do Enem e anunciou ainda o aumento do número de vagas do ProUni para o próximo semestre. A gente tem aí a oferta de cerca de 125 mil vagas para esse segundo semestre, que é um número superior ao que foi ofertado no mesmo segundo semestre do ano passado. Então, houve um crescimento do número de vagas ofertadas dentro do ProUni, no programa ProUni e nenhuma intercorrência, nenhum fato relevante que venha a prejudicar ou alterar o nosso compromisso de preservação do ProUni, que é um programa e um projeto de sucesso.